Hey, baby! Olá, eu sou Paula Letícia e seja bem-vinda finalmente a mais um vídeo aqui nesse canal. E por falar em um vídeo novo nesse canal, gente, já faz tanto tempo que eu não faço isso que eu acho que eu desaprendi. Então me perdoa aí se a edição não ficar tão boa ou o vídeo não ficar tão ornativo como era, né? Tão alinhaduzinho, porque a pessoa ficou muito tempo sem gravar, né? Porém, eu sempre recebo mensagens de vocês me pedindo pra voltar, me dizendo que eu faço falta, me dizendo que meu conteúdo era bom, que eu gostava, que quer saber como é que eu tô. E nada mais justo do que vir aqui dar uma atualização com vocês e explicar tudo o que aconteceu, assim, resumidamente. Porque foram bastante tempo, são que uns 5 anos que eu não tô firme nesse YouTube. Então, vamos resumir. Gente, tive uns problemas aí, tive uma crise de perda de identidade muito forte. Foi um dos momentos bem complicados na minha vida, a qual eu nunca mais quero passar por esse tipo de situação. E graças a Deus eu fui ali percebendo que tinha alguma coisa me incomodando, fui catucando, fui aprendendo, fui me reconectando e consegui sair daquela situação. No meio dessa jornada aí, nesse processo de cura, eu fui abençoada, depois de 5 anos de fila de espera, eu fui abençoada com a liberação da minha cirurgia bariátrica pelo SUS. Então, no dia 25 do 7 de 2023, às 10h40 da manhã, eu estava entrando na sala de cirurgia para realizar a bariátrica e fazer um novo renascimento na minha vida. Porque eu não imaginava que ia ser tanto, tá? Eu não imaginava que as mudanças pós-bariátricas seriam tantas. Eu não tinha tanta essa noção. Eu estava muito preocupada com a minha saúde, porque eu estava com diabetes, eu estava com os genes falhando, eu já estava tendo problemas de pressão, ficava alta, ficava baixa, desregulada. Eu estava tendo muito cansaço, respiração, dor de cabeça. Então, assim, eu estava muito preocupada com isso e eu não fiquei pensando sobre essas mudanças. Eu pensava nessa questão de saúde, porque eu tenho dois filhos. E os dois estão em diagnóstico de suspeita de autismo. Embora a gente já tenha, assim, uma certeza, mas não fechou um laudo ainda. Então, eu queria muito ter saúde para poder correr atrás, de fazer o melhor para o desenvolvimento deles. E eu não conseguia, eu ficava dependendo dos outros. Então, assim, em três meses, eu agora atualmente estou com três meses e 15 dias de cirurgia bariátrica. E eu estou com uma disposição que eu nunca tive na minha vida e isso está me fazendo muito bem. Eu estou muito ativa. Isso está me deixando muito feliz, muito realizada. Tá? E por falar em filhos, vocês sempre me perguntam sobre a família. A família está bem, graças a Deus está tudo muito, muito bem. A gente está agora nessa correria aí para poder resolver algumas questões que ficaram pendentes. como o laudo, essas coisas, né? Para poder dar uma melhor qualidade de vida para eles também. Mas essas coisas demoram um processo, mas uma hora sai, né? Eu tenho certeza que vocês vão me perguntar como é que está sendo a jornada da bariátrica. Como é que eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo muito bem. Estou vivendo uma das melhores fases da minha vida. Embora o primeiro mês tenha sido super infernal. Porque, gente, aquela dieta líquida, pelo amor de Deus. Não quero nem pensar. Não gosto nem de pensar daquilo. Foi bem complicado. Mas no segundo mês já ficou bem mais fácil. E eu estou tendo uma boa adaptação com a dieta. Não sofro muitas tentações. Mas, claro, tenho sim, sinto vontade de comer. Até porque o meu cérebro, ele ainda não entendeu 100% do que rolou. Entendeu? Então, tem hora que eu vejo alguma coisa a qual antes eu gostava e eu penso... E aí eu sinto o cheiro e aquilo me embrulha o estômago. E aí eu penso... Não. Sabe? E eu estou indo muito bem. Estou me adaptando muito bem. E se vocês quiserem saber mais sobre a bariátrica, eu vou pedir para deixar os comentários aqui embaixo. Deixar dúvidas, sugestões de vídeo. Porque com certeza eu trago para vocês. Com certeza eu vou responder, né? Mas esse vídeo aqui, ele não é sobre a bariátrica. Não é sobre tirar essas dúvidas. Esse vídeo aqui é sobre uma atualização. E não tinha como eu atualizar vocês sem falar disso, que é algo que impactou minha vida demais. Que fez muitas mudanças. E por falar em mudanças, não sei se vocês já notaram, mas tivemos mudança aqui no nome do canal, no arroba e nas minhas redes também. Agora, nas minhas redes e aqui no canal, você vai me encontrar com o Paulo Letícia ou com o arroba, arroba feito por pele. Tá? Isso aqui, ó. Tá passando aqui. É assim que você vai me encontrar nas redes. E por que eu fiz essa mudança? Eu senti que o nome roqueiro vaidosa me deixava nichado, sabe? E tem muita coisa que eu quero falar. Tem muitas áreas a qual eu gostaria de me expressar. Tem muita coisa que eu gostaria de ensinar e de aprender também. Porque eu sou uma pessoa, gente, que tem muita curiosidade. Que eu tenho muitos planos, muitos sonhos, muitas metas. E essa vontade de encontrar pessoas que tenham esses objetivos em comum, essas personalidades em comum, esses valores em comum, é muito grande. Porque às vezes eu me sinto sozinha, sabe? E desde o começo, esse canal aqui foi a criação de uma comunidade de mulheres que se apoiam. E isso é muito importante. E eu quero que isso continue. Principalmente agora nessa fase onde muita coisa mudou. Mas muita coisa também continua igual. Porém, isso já é um assunto para um outro vídeo. Então, não esquece de deixar aquele like para acompanhar essa minha nova jornada. Gratidão por você que me acompanha até aqui. Um super beijo. Tchau. Tchau.